Batalha mais pesada que o Faustão e que o tio Phil Batalha de sangue é Batalha da Phil Batalha mais sangrenta do que filme da Kill Bill Batalha de sangue é Batalha da Phil Presidente, salute bro Vamos naquela vibe rapaziada, vamos pra cima É a batalha mais pesada que o Faustão e que o tio Phil Batalha de sangue é Batalha da Phil Batalha mais sangrenta do que filme da Kill Bill Onde você está? Batalha da Phil Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí Batalha da Phil Batalha da Phil Oh, 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 oh Isso é um fato Porque hoje eu tô no apetite, então te mato fácil Sabe, eu sou ágil Sabe, cê é fraco aqui nessa rima Desculpa, truta Que na disputa Você nunca teve a disciplina Você não teve a disciplina Nem o rap correndo nas artéria O preto não teve a disciplina Porque meu rap é anti-matéria Como assim? Sou preto também Mesmo assim cê quer me mandar pra vala Falou de estrangeiro, cê não foi ligeiro Eu sei que é, ninguém entende o que cê fala Essa é a parada Você sabe, mano, escute o atabaque Porque rimando aqui na minha frente Pode ter certeza Cê dá piripaque Ei, tire sua carta na manga Você se assombra quando eu faço isso Pode ter certeza Que me ver de frente É igual tá de frente Com o precipício Né, não? Você pode ter certeza Meu mano, minha rimé é improvisada Já que tá de frente Com o precipício Não tô em Red Bull E acha que cê criou asas É, e acha que cê criou asas Que nós em brasa Eu vou avante Não tô de frente com o precipício Cê não vai me ganhar Não tem sorte de principiante Truta Sabe, né, mano? Tô truta Sabe que agora eu te quebro Eu sou preto Não tem sorte de principiante Se é o precipício Eu me jogo Eu sou treito Mas não é sorte de principiante O meu território Ela é todo brasa Mesmo vindo da Rosina Não é a primeira vez E toda vez que eu colo aqui Meu mano, eu me sinto em casa Entendeu? Essa mano, que é a parada E cê pode ter certeza Que hoje você morreu Mandando essas rimas decoradas Cê se sente em casa O preto em brasa Então pode crer Eu te tiro da sua casa Hoje eu invado ela Sou MSB Cê tá entendendo? Só que a fita Sabe que cê tá bilico Preço chegar aqui Bem mais pesado Não entendo esse beat E nessas eu fico Realmente o bagulho é assim Só que a verdade Ela é lua e crua Como cê se sente Depois que eu cheguei Tomei uma casa Que um dia foi sua Fala se não é verdade Porque hoje A confronto é com MD Cê pode ter certeza Que você morreu no quase A casa não é só minha Ela também é sua Então para de ser um lock Pode chegar Pode chegar Mas fica suave A casa não é minha É do hip hop Sei que cê que eu Toque a fita Meu mano O preto em brasa Sabe que eu quebro pesado Meu mano Cê sabe que a faixa é de gaza Cê pode ter certeza Que eu mano Que rimando desse jeito É que você não desenrola Você se apavora Então não fala agora Que é tipo desse jeito E quando eu rimo Você chora Não vai ficar pistola Nem inventar história Do que eu vejo improvisado E eu faço na hora Você falou que isso É todo hip hop Mas rimando desse jeito Vou mandar você ir embora Fechou 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 Então vamos que vamos De votação Barulho pra quem começou Barulho para as imãs De preto Prime que respondeu Muito barulho Para quem cortou Na zima de MD Black MD Black 1 a 0 Mas tudo que vai volta Né meu amigo Você já sabe como funciona A única coisa que volta Com excelência É o beat do Medina Solta aqueles Finíssimo Família Eu vou pedir pra vocês Colocar a mão lá em cima Certo? Eu preciso de mais energia Pra esse evento Ficar líquido Vem 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 E poradão E sabotagem É o rap É o funk E a plateia Que é o quê? Sabagem Poradão E sabotagem É o Trapp E é o funk E a plateia Que é o quê? É o Sabagem Uou 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 Mas remando Cuanto preto Hoje é sem pretexto Pode ter certeza Venha um papo fazer bem feito E eu vou rima direito Representa o gueto Meu mano Certeza que nem frase de efeito O efeito é só Na coruja Onde ela dorme Pode ter certeza Hoje nós resolve Ei Sem saca Do resolve Porque o talento Hoje se descobre Então pode até ir embora Mano Hoje é passar mano instrumental Você é o preto Supernatural Falo que eu sou MD Black Prazer Eu sou o preto original Ae Essa aqui é a parada Pode ter certeza Você viajando a levada Porque eu tô fazendo A minha rima intercalada Você falou Mas eu já não sinto em casa Você é o preto original Você vai pagar o pau Você não é do nível Então o preto é um paraguaio No preço e bem acessível Você entendeu Qual que é a fita Sabe que a rima Que é na parada O preto é o paraguaio Porque os boots É o que chega na quebrada Você não entendeu Qual que é a fita Por isso mesmo Que eu vou te batendo Nessa fita Que nós já resolve E o preto já vai desenvolvendo Sabe né mano Que eu chego pesado E nessa eu sou sem ser Você falou Que vai me mandar embora Eu sou da leve Cheguei Já voltei Realmente Já usei Paraguai É Paraguai Minha blusa Esse é o preto Ele é Paraguai Pra combinar com as rimas Mano Que você usa Né não Essa aqui é a fita Você pode ter certeza Falou que é acessível Compreensível Pode ter acessível Mas admita que você não tá No meu nível Paraguai Paraguai Não mano Aqui não tem rima alguma Nossa zima Não é Paraguai Paraguai é o seu cigarro Que nós fuma Cê tá entendendo Qual que é a fita Né meu mano Que eu faço freestyle Tomando um ente Fazendo um feat E assistindo até um wait mile Só que o cigarro Ele faz mal pro seu pulmão Rima não atinge O seu ponto vital Então pode falar Que eu acertei seu coração Né não Essa aqui é a parada Irmão Você pode ter certeza Cê não vai ganhar de mim Porque é acessível Mas minha postline Cê não cobra Nem se esteve Deu no rim Máximo respeito Mas cê é um fudido Cigarro faz mal pro pulmão E suas rimas Faz mal pro vida E essa É 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 essa Que eu falo pra telha E hoje eu chego um dog E me rimo até tem orelha Faz mal pro ouvido Certeza né MC Então mano Você pode até se retirar daqui Quero que faz mal pro ouvido E eu explico pra você Tô incomodado Escute E não consegue responder Eu vou me retirar daqui Fazendo um free na rinha Eu até saio daqui Mas só com uma folhinha Tá ligado? Meu mano Deixa só eu te falar Deixa só eu te falar Você quer adivinhar Como eu gosto de Mãe de Ná Fechou! Terceiro! 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 Manda buscar a batida perfeita Família Família Possível A bola em cima Cria De lama Bota Lá Mão Mão Tire Pode ter certeza que meu bonde tá se freio Tipo desse jeito e hoje eu te parto ao meio Falou de mãe de nar, esse é o seu receio Tô prevendo o seu futuro, é só sangue e é o mar vermelho Aê, não sai da frente que hoje eu vou abrir Vou mostrando atacante que chegou pra decidir Aê, parceiro, pra mim você é excremento Você falou que eu como bosta, eu não roubo seu alimento Você não rouba meu alimento, esse é seu argumento Por isso que eu te quebro, meu truta, nesse momento Meu futuro é sangue, te mostro o alívio Meu sangue vai jorrar, mas vai ser pro combustível, tá ligado? Né, meu truta, você sabe eu te quebro aqui na guerra Quanto sangue dos meus que já escorreram aqui nessa terra Meu mano, você tá ligado, então deixa só eu te dizer E se meu sangue jorrar é o sangue mais sagrado Que cê vai ver Sangue mais sagrado que eu vou ver, você falou Mas eu acho que na rima que você tá de calor Parceiro, pode ter certeza que isso eu vou confessar Falou de motivo, olha essa vibe, é mais um motivo pra eu te matar A vibe tá legal O verso é bem pesado, o verso é transcendental Você quer me matar, então deixa eu te dizer O meu nome é Constantino e cê vai ver eu reviver Reviver é relevante, seu nome é Constantino e sua rima não é constante Corta a fita, vacilão, nós te explica e depois vira marmita Na sessão, na sessão, irmão Cê não é do nível, até seu parceiro sabe o quanto tu é previvível Meu nome, cê sabe, aqui na moral Não tem caô, é só quem ou Te chame de rugal Até meu parceiro sabe, te chamo de rugal Mas no último round eu vi que você mandou mal Aí parceiro, se habilita Achou que ia ganhar de mim Não ganhou? Caiu a ficha O preço não se habilita Você é suicida Não tem habilitação Sou perito em batida Entendeu qual que é a fita? Meu mano, o voto é Loki E mesmo que solta a nave Cê sabe que nós é o toque Perito em batida Na situação Olha só a cara Batendo de frente com minha mão Vacilão pra caralho Cê achou que ia levar a folhinha Mas digo que hoje cê não vai É, digo que hoje cê não vai Quer bater no pai? Deixa eu te falar Minha mão vai na sua cara Mas quem bate tem que saber apanhar Eu não sei se quiser Porque cê sabe, deixa eu só te falar Sua mão pode até relar em mim Mas fique sabendo que eu vou revidar Naquela vibe, caralho Vamos que vamos então de votação Barulho pra quem começou? Barulho pras imãs de MD Black Muito ao contrário Por onde que respondeu? Barulho pras imãs de preto Então é isso, irmão Preto, próxima fase E aí, barulho pras imãs de MD Black E aí, parulho pras imãs de MD Black E aí, tem isso aí Salve E aí